A gente se encontra aqui com o doutor Edson Ferreira Lima e também o doutor Otávio Santana Barros. Eles ficam com certeza que vieram aqui prestar uma ação social, um polícia social, uma comunidade, parabéns desde já por essa ação. Vamos começar aqui com o doutor Edson Ferreira Lima e também o doutor Otávio Santana Barros. Vamos pra lá, vou arrumar. O doutor Otávio Santana Barros e o doutor Otávio Santana Barros e o doutor Otávio Santana Barros. A novinha não. A gente vai acessar o doutor Otávio Santana Barros e o doutor Otávio Santana Barros. A gente vai acessar o doutor Otávio Santana Barros e o doutor Otávio Santana Barros. Papai! e é uma professora cultivada, que vai se dar nas redes sociais e previdenciais. Maravilha a continuar agora, o ar de cerca de 30 vezes a professora do meu trabalho, a gente sempre procurava por essas escrituras, que não sejam bem, 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 e sejam bem... ...na rua 14 da Paixão Cearense, 35, São Paulo, 612, A nossa equipe está atendendo aqui uma declaração jurídica e uma assessoria jurídica para resolver alguma demanda, seja previdenciária ou permanente extensiva. Estamos lá em posição para recebê-los e fazer a consulta. Maravilha, falando isso aqui com o Dr. Edson, para a Rádio Simão na Web e o Programa Simão em Língua, e também para as nossas redes sociais. Diretamente com o Sr. Antônio, aqui da Associação do Instituto Antônio, desde já quero agradecer a todos. Essa é a ideia, é fazermos e construir não só um mundo diferente, mas um mundo diferente para a gente. De mais para o momento a gente volta com mais informações. Muito obrigado.